A partir de hoje, vou começar uma série de vídeos bem curtinhos falando de situações que podem inspirar positivamente outras pessoas, junto com algumas situações do meu dia-a-dia, do meu My Day. No My Day de hoje, o meu danço também tem que ser especial. O que você está pedindo aí? Crepe óbvio também. Crepe óbvio. Eu vi uma parte, com uma dor de braço, nós estamos aonde? Aqui no projeto Saber. O meu nome é Romildo, sou especialista em saúde e segurança e neste canal tento dar dicas para que a vida das pessoas possam ser saudáveis e seguras de forma direta e sem enrolação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e se gostou, dê um like e compartilhe na sua rede social. Gratidão. Você já pensou sobre isso? Algumas pessoas dizem que gratidão é uma espécie de dívida que nós temos por aquelas pessoas que fizeram algo por nós. Primeiramente, devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós, conforme está escrito lá em Crônicas 16, 8, 10. Devemos nos lembrar e externar nossa gratidão por aquelas pessoas que passaram pela nossa vida e estão, né, passando pela nossa vida e estão na nossa vida atualmente, que fizeram e que fazem algum bem para nós. Uma pessoa que consegue externar a gratidão também inspira outras pessoas a fazê-lo. Pense nisso, pois segurança é assim que se faz e nós fazemos. Eu quero estimular você a, se gostou desse conteúdo, ou dar temas para que eu possa desenvolver e trazer aqui para vocês, porque, na realidade, eu tenho um propósito. Muitas vezes, o que está aparecendo como primeiros resultados, fios, compartilhamentos, enfim, isso é legal, isso é importante, isso é o que eu busco também, mas eu tenho um propósito quando eu faço os vídeos. É de ensinar as pessoas, de passar alguma coisa positiva para alguém e que faça diferença na vida das pessoas, tá? Então, não se esqueça. Propósito é mais importante do que os resultados que você possa vir a ter, que é aquilo que você enxerga. Aquilo que está lá embutido no valor, muitas vezes você não vê. Tchau. Se você ficou curioso, eu sempre gostei de ver o background, os bastidores de uma gravação. Muitas vezes a gente pensa, como que a pessoa conseguiu aquele visual, aquele look? Hoje eu estou usando aqui o Best View. Olha só que interessante, ó. A caixinha dele aqui, ó. Espero que consiga focar. É um teleprompter que você acopla na frente da sua lente e você coloca o celular aqui embaixo dele, ele espelha, né? Tem um espelho e você vai lendo. Eu usei esse recurso para poder fazer esse vídeo para vocês e mostrar também que com poucas informações você consegue fazer coisas muito importantes. A questão também da cor no background, como você deixa essas cores. Eu tenho um bastão de LED, que é RGB, que eu vou trocando as cores. Nesse caso eu deixei vermelho. Mas tem o pulo do gato, o segredo. A luz, aqui ó, que está me iluminando, como luz principal, ele tem que ser sub-exposto. Tem que ser uma intensidade muito menor para que o fundo apareça. Senão, quando eu aumentar aqui, o fundo vai sumir. Então, essa é uma dica importante. Tá bom? Então, a imagem tem que estar sub-exposta para que o visual do fundo apareça. Aprendi isso com o youtuber, que depois eu vou deixar o nome dele aqui. Vaz? Não. Vaz? 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 Obrigado.